E claro que nós fomos a São Paulo conferir o lançamento do Kia Rio e fizemos o test drive. Rodamos nas duas versões, LX e EX, que por sinal já estão disponíveis na concessionária Palad. E olha, tem detalhe também, o Kia Rio vem equipado com a transmissão automática de 6 velocidades. Traz um motor 1.6 litro, flex, 16 válvulas e 4 cilindros. Traz ainda um comando duplo variado. O hatch é bastante espaçoso e traz uma ampla lista de equipamentos e também de segurança. E um porta-malas generoso, com quase 325 litros. Acompanhe mais detalhes na matéria. Olá telespectadores do programa Auto Mundo, estamos em São Paulo fazendo o test drive do Kia Rio. Um novo hatchback disponível no mercado brasileiro que já está nas concessionárias. E eu convido você para conhecer um pouco mais desse modelo que chega nas concessionárias, trazendo muitos diferenciais no segmento de carros mais prêmios. Vem com a gente, conferência test drive. A gente está a bordo da versão topo de linha. E entre os diferenciais é o acabamento do modelo, que já vem com detalhes em couro, ar-condicionado digital e muda também a questão do conjunto de faróis. E eu estou com o Vitoldi aqui, que está me acompanhando nesse test drive, que ele pode falar para a gente. A motorização é a mesma para as duas versões, não é isso Vitoldi? A motorização é a mesma, então motor 1.6, 16 válvulas, 130 cv para o etanol, 123 para a gasolina. Então a motorização não muda. A diferença básica para o EX para o LX é mais como você falou, a parte externa. Então o conjunto óptico dianteiro, a grade e a indicação de seto nos espelhos. Traseira, rodas permanecem as mesmas. E foi uma opção da própria Kia, tantas duas versões já virem apenas com câmbio sequencial de seis marchas para as duas versões, não é isso? Isso, exatamente. É o que eu abro o CC VT, então é aquela transmissão, exatamente o carro automático. Então tem conversão de torque, ele faz a troca de marcha rápida, como você agora precisou fazer para fazer outra passagem. Ele, exatamente, a queda de giro dele é muito pouca, então você já inicia a próxima marcha tendo bastante torque e potência, já pronto, já para ser usado. E o isolamento acústico também chama muita atenção aqui do modelo, não é isso? Exatamente. Você vai começar a perceber um certo ruído a partir de 5 mil giros, que aí você vai começar a se sentir o motor trabalhando mais ao extremo. Abaixo disso, você não sente a parte de motor, nem o ruído externo. Isso é tudo o desenvolvimento da carroceria, tudo o isolamento acústico que foi desenvolvido para esse carro. Desde 2016, mais ou menos, que o carro era esperado a chegada dele aqui no Brasil. Sim, sim. E, bom, o carro tem muitos itens de segurança. Então, tem o SC, ele tem um auxílio de frenagem nas rodas em curva. Se você está fazendo uma curva e precisa frear no meio de curva, ele faz exatamente toda a calibragem das rodas para você ter completamente a direbilidade do carro, não uma parte meio sinuosa que possa vir a ter um perigo. Então, muitos dos concorrentes dele não tem, nem no topo de linha. O dele tem em ambas as versões, tá? Isso não são opcionais, tá? Então, ele tem em ambas as versões. O airbag são os duplos, tá? Para ambas as versões também. Então, o carro é extremamente seguro, cinco estrelas no Eurocap também. Então, não tem o que falar. Com muitas partes boas para um carro que é hatch, né? Digamos assim, a parte de entrada de todas as montadoras são os hatches. Ele bate muito o carro sedã com os opcionais. Tá aí. Convite feito para você fazer um test drive e aproveitar que o carro também tem uma excelente aerodinâmica. Foi todo preparado para isso. E o carro, mais uma vez, está nas concessionárias já disponível para venda. Então, passa na Paladio e faça também o seu test drive. E na próxima semana a gente volta a falar novamente do Kia Rio, que já chegou aqui em Teresina, na concessionária Paladio. A concessionária é Kia Motors de Teresina. E toda a equipe do Auto Mundo agradece a montadora Kia, que nos levou a convite deles para o lançamento desse veículo. Vale a pena o test drive, um excelente custo-benefício, uma lista de equipamentos muito generosa e um verdadeiro hatch prêmio que chega no mercado brasileiro. Um carro fabricado no México, então já disponível aqui no Brasil para venda.